Como ganhar os badges de microfone do like? Oi, eu sou o Bruno Luiz do blog LíderdasVendas.com e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo que você precisa saber como ganhar os badges de microfone do like. Fica comigo até o final desse vídeo, que lá no final eu tenho uma surpresa pra vocês. Mas antes de eu passar aqui o passo a passo, se inscreva no canal ative as notificações pra receber os nossos próximos vídeos. É de graça, não paga nada. Agora chega de enrolação, roda a vinheta! Pessoal, é o seguinte, eu vou passar pra vocês aqui todas as regras pra você bater os leves de microfone aqui no like. Vou deixar aqui na tela, vai passar todos os slides das regras que precisam ser cumpridas pra você conseguir alcançar o seu microfone. Sabemos que é um pouco difícil em algumas situações, principalmente como você é novo. Então, a regra, a dica que eu dou pra vocês aqui, façam lives diariamente. Quanto mais lives você fazer, mais são as chances de você ganhar presentes. E quando você vai ganhando presentes, vai aumentando os seus feijões. E aumentando os seus feijões, você vai atingindo as metas. Vamos lá, pra meta 1. Para atingir o microfone level 1, você precisa de 0 a 2 mil feijões. Então, você já entra com o microfone, correto, né? Porque é de 0 a 2 mil. Bateu essa pontuação, você já ganha o seu primeiro microfone de level 1. Level 2. Isso é bem simples, muitas pessoas conseguem. É a meta que as pessoas mais correm atrás é do level 2. Que seria de 2 mil e 1 feijões a 20 mil feijões. A maioria das pessoas atinge a meta mínima ali pra conseguir esse level 2. E eu mesmo bati esse level 2 esse mês. Vamos lá, pro level 3. No level 3 vai ser de 20 mil e 1 até 200 mil. Aí já é uma meta mais agressiva, né? Mas também, atingindo essas metas, você vai ganhar um bom dinheirinho e vai ganhar um bom reconhecimento dentro da plataforma Like. Chegando ao level 4, pra atingir esse level 4, você precisa atingir de 200 mil e 1 a 1 milhão de feijões. Olha que meta top. É difícil, mas tem muitas pessoas que conseguem atingir essas metas e ter uma boa bonificação aqui no aplicativo Like. Agora o mais top de todos, que é o level 5. O microfone de level 5. Esse aí é muito difícil, porque a premiação é muito alta pra você atingir, pra ganhar esse microfone no seu perfil Like. Sabe quanto que é? Adivinha? 1 milhão e 1 feijões pra você atingir essa métrica dentro do aplicativo Like. Top, né pessoal? Mas é que nem eu falei, parece, algumas metas parecem impossível. Mas quando você vai crescendo dentro do aplicativo, você consegue bater metas diárias já estipuladas por você mesmo. Aí você vai crescendo dentro do aplicativo, você vai vendo que cada passo que você dá é um passo que você vai dando pra atingir a sua meta. Então pense o seguinte, comece, vai fazendo live, todo dia fazendo live, vai alcançando a sua audiência, vai fidelizando essa audiência e quando você vai fidelizando, você vai ganhando presentes. Também lembre-se, você tem que retribuir essas pessoas que te ajudam. Tipo um jogo, cada um ajuda um pouquinho e todo mundo cresce, né? Eu sempre falo isso, cada um ajudando um pouco, um aos outros, todo mundo cresce. E todo mundo bate as suas metas. Top, né pessoal? Dica super importante. Eu vou deixar aqui no card um vídeo ensinando você a como pegar baú. Fique esperto que esse vídeo tem uma sacada top lá dentro. Você vai estar bem aqui no card, beleza? É claro, antes de eu finalizar esse vídeo, em todos os meus vídeos eu coloco o link desse treinamento aqui, que literalmente mudou a minha vida, o FNO. Me ajudou demais a gerar renda através da internet. E hoje eu vivo exclusivamente da internet. E se você quiser aprender mais como gerar renda através da internet de forma efetiva e profissional, você precisa clicar nesse link aqui e efetuar a sua compra do treinamento Fórmula Negócio Online. Aí sim começar a ter renda através da internet. Espero de coração ter te ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! Um forte abraço e tchau!